Fala aí galera aí no YouTube, beleza? Aqui quem fala é o pé? Então galera, mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aí que é muito bom para iniciantes, galera Quem tá começando aí no GTA e quer ganhar aquele dinheiro fácil aí pra começar Ter algumas coisas no GTA, pra começar seu império aí, galera Então, três carros aí, vai ser três carros que eu vou dar dica aí Pra quem quer ter, é... Quer ganhar aquele dinheiro fácil, é os carros que É... Mais caros, os três carros mais caros, né? Que tem pra vocês pegar e revender, tá galera? Então, quem gostar do vídeo, dá aquele like Quem for novo, se inscreva e ativa o sininho Galera, quem quiser entrar no comando do Instagram ou grupo de WhatsApp O link estará na descrição do vídeo Então vamos pro vídeo que está show de bola Esse grande aqui galera, é pra iniciante aí Esse carro aqui galera, nem eu tinha esse carro aqui Agora eu descobri um método muito fácil aí pra pegar esse carro Galera, é adubes, adubes que é cromada Tem na cor dourada e na cor prata aí galera É... Como que a gente vai fazer pra pegar essa adubes aí? Então no horário aqui certo aqui O horário certo é de seis até... De seis da manhã até seis da tarde aí dá pra pegar essa adubes E como que a gente vai fazer pra pegar uma adubes que a gente não tem galera? A gente não precisa comprar, não precisa fazer nada Só a gente fazer uma ligação aqui Vamos fazer a ligação pra essa mulher aqui ó Senhora Beck, sei lá Senhora... Back... Back... Uma parada assim Vamos aqui solicitar É... Serviço de um carro E vamos pegar aqui ó Dubes aí galera Dubes Vamos colocar ela aqui Já vai aparecer o carro aqui Esse... Esse método aqui galera Muito fácil Tem outros métodos aí Mas é com amigo Esse aqui é totalmente solo galera Então vamos nessa localizaçãozinha aqui galera Pra pegar a dubes aí Aqui ó Vou botar bem aqui A gente tem que vir aqui galera ó Aqui ó Vou colocar aqui E a... Vão ver que ela vai aparecer hein Pode tentar várias vezes hein galera Várias vezes Talvez pode aparecer de primeira e talvez não Vamos lá então Então galera Quando você chegar nessa rua aqui ó Nessa rua você diminui a velocidade Vai devagarzinho Vê o horário aí ó 8h55 Tá vendo Vamos ver se a gente vai conseguir Diminui bem a velocidade aqui Vem na velocidade de um NPC aí E vamos lá né galera Vamos ver se a gente consegue pegar de primeira aí Tô fazendo com vocês aqui Até eu não tenho esse carro ainda Não tenho esse carro Vai ser a primeira vez Vou pegar com vocês aí ó Fazendo no vídeo Vamos lá Nem eu testei ainda Pra ver se tá funcionando Vamos ver se vai aparecer de prima Ó Agora de primeira não apareceu galera Ela vai aparecer bem aqui ó Aparecer aqui ó Vem aqui estacionada aqui Vamos tentar de novo galera Galera Pelo jeito deu respawn lá hein galera Olha lá ó Adobe lá galera Ó o horário Tentei, tentei ó 2h da tarde eu consegui aqui hein galera 2h aí Só vocês terem calma aí Que vocês vão conseguir hein galera Já tá até desanimando já Então aqui ó Minha primeira dúbita aí galera Minha primeira dúbita aí ó Consegui aí galera Vocês vê aí que dá certo hein Dá certo Minha primeira dúbita mesmo hein Agora o que que a gente vai fazer aí Pra salvar esse carro aqui Já vou até salvar já Peguei a cromadona aí galera Tá dando certo esse glitch aí Tentei, tentei ó De 9h da manhã do jogo Até 2h do jogo aí Eu consegui As 2h aí eu consegui pegar É dúbita hein Já vou entrar aqui Já vou botar seguro já nela né Que eu não quero perder de jeito nenhum Que é difícil hein E eu vou mostrar o valor desse carro aqui galera É um dos carros mais caros que tem aí Do jogo aí Ela toda tonada aí Vamos dar o conserto nela Vamos ver aqui ó Vamos ver quanto ela tá valendo aí pra vocês ó 23 mil galera aí ó Se vocês ficarem pegando Depois que vocês pegarem o primeiro carro aí Depois vai ser muito fácil galera Muito fácil de pegar as outras Tem ela Eu não sei se é a dourada que é mais cara Ou é a cromada que é mais cara A prata né Eu não sei os dois são cromado Dourado cromado Ou prata aí cromada aí galera Já vou botar aqui seguro Depois eu vou aqui ó Prevenção de jogo Cobertura total aí galera Carrinha aí agora é meu Agora é só botar na garagem aí Pronto galera Então Quem gostou do vídeo Dá aquele like Quem for novo Se inscreva E ativa o sininho Pra receber a notificação dos vídeos galera Fica o vídeo aí galera Valeu Fui Então Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui galera Vamos aqui Nessa localização Que eu vou mostrar pra vocês aqui ó A gente vai ter que estar aqui galera Nessa localização Tá vendo ó Marcaram essa localização Segunda localização Que a gente vai ter que precisar também ir galera É aqui No nosso Qualquer apartamento aí Você escolhe onde vocês tem um apartamento vazio aí E É Marca ele como ponto de interesse né galera Marquei esse aqui Esse meu apartamento aqui como ponto de interesse E pronto galera Só isso Agora galera A gente vai precisar de um carro Qual o carro que a gente vai precisar? Da Sandy King XL galera Vende ela na loja Vende ela na loja Vende ela na loja Nesse arredor aqui ó Onde eu estou aqui Onde a gente vai fazer esse glitch aqui Também Da respawn Da Sandy King Galera É Se você tiver um amigo Que tem uma Sandy King Dá uma volta com ele Que vai aparecer aí No mapa mais fácil ainda Ou você compra né E faz aí o glitch aí Ele tá em torno Acho que de 40 45 mil aí Esse carro aí Mas vai valer a pena Galera Você vai vender Dois carros desse aqui É Você já compra É Compra outra Sandy Que já Compensa o valor Que você já gastou aí Então É O que que a gente vai fazer galera Tem a Sandy King A Sandy King Que dá respawn aqui galera É uma amarela Que nem essa daqui Do nada Tá vendo E a azul Que vale mais Que essa daqui né A azul tem a carroceria Tampada Então vamos lá Pro glitch galera O que que a gente vai fazer Vamos Entrar aqui no No menu aqui No GTA Online Vamos aqui em serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar E vamos aqui Em missões galera E vamos entrar em É Hora de dar um fora galera Que aqui é Um dos últimos aqui ó Hora de dar um fora Vamos entrar Vamos iniciar aí É solo galera Tranquilão Dá pra vocês fazer aí Esse vídeo aqui É mais pra iniciante aí galera Entendeu Vamos aqui Se vocês quiserem terminar a missão Também dá pra terminar a missão galera Só vocês levam a Sandy King Lá E lá no cara Matar os caras Lá pegar o pacote E completar a missão Simples E vocês vão ganhar aí O duplo RP E duplo XP Vamos botar aqui Difícil Vamos confirmar definições Aqui galera E vamos botar Jogar Vamos aí Então galera O que que a gente vai ter que fazer aqui Vamos pegar aqui A nossa Sandy King Vamos entrar aqui A Sandy King Vamos fazer esse percurso aqui galera Pra dar respawn Na Sandy King Que vai aparecer aí Em frente aí galera Em frente a essa loja aí O que 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 vamos fazer O que que vamos fazer O que que vamos fazer Vamos fazer esse percurso aqui galera Segue aqui ó Tá vendo Vai vir direto Vai entrar nessa ruazinha aqui Vai subir a ruazinha aqui E vai subir aqui pelo mato Que vai vir um natalbazinho aqui E vamos descer por aqui ó E ela vai dar respawn aqui Então vamos lá Vamos aqui devagarzinho Na velocidade aqui de um NPC Tranquilão Vamos ir aqui Chegar aqui na frente Virar pra direita Vira pra direita Vamos ir aqui Vamos subir aqui Aquelas duas taubas Subiu Vamos por aqui Vamos ver ali Aquela árvore ali Vamos passar por trás dela Vai ter outra taubinha ali Pra gente passar por trás da tauba Tá vendo Vamos ver se deu respawn no carro Já deu respawn no carrinho desse aqui Azul galera Que vale mais Olha lá galera No azul aí Vamos pegar ele aqui Tonadinho Bonitinho Vamos pegar ele agora galera Levar lá naquele apartamento Que a gente marcou Lembra? Que a gente botou como ponto de interesse Aqui ó galera Vamos levar lá Quando eu chegar lá galera Eu volto aí com o vídeo Então galera Chegamos aqui no apartamento Vamos entrar com o nosso veículo Aí galera Vai com o veículo Para salvar aí Na nossa garagem E ele ficar pra gente aí galera Carro tunado aí Agora o carro é nosso aí galera Então galera Vamos levar esse carro aqui Pra ver o valor dele Quanto ele custa Então galera Chegamos aqui na Los Angeles Vamos ver o quanto ele custa aí Vamos acertar nele aqui Vamos ver o quanto ele custa O valor dele aí galera Dezoito mil Quatrocentos e noventa e cinco mil Aí galera Então galera O veículo é esse aí Tem os dois modelos O amarelo O azul e o azul O amarelo custa um pouco mais barato Então galera Quem gostou do vídeo Dá aquele like Quem for novo Se inscreva E ativa o sininho Para receber a notificação do vídeo Fica o vídeo galera Valeu E o aeroporto que a gente vai ter que precisar aqui Vamos precisar aí De um sentinela Né galera Esse aqui É o sentinela do glitch Que eu peguei né Do glitch aí Se vocês quiserem Pegar um sentinela de rua Vocês vão achar aí Na rua aqui né Na grande cidade aí Vocês conseguem achar O sentinela Vai até o apartamento Para salvar o carro Salvou Vai no Na Los Santos E bota a prevenção de roubo lá E bota alguma tunagem Muda o aro Faz a pintura Alguma coisa aí Vocês fazem no carro galera Fez isso aí Vocês vêm Para essa localização aqui Tá vendo Para essa localização Zinho aqui Perto aqui Onde Modifica carro O RH8 Olha aqueles carros tunados lá Chegou aqui galera Para o carro aqui E entra nesse Seguinte serviço Aqui galera Não E vamos fazer aqui Vamos marcar aqui também galera Onde é a localização Da casa Que vocês vão fazer O meu já tá até feito Aqui ó Tá vendo Bota aqui como ponto de interesse Onde você Quer guardar teu carro Entendeu O carro aí Que vocês vão pegar aí Então Chegou aí galera Marcou aí a casa Vamos aqui ó GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar E vem aqui em missões Um serviço de titânio Inicia aí galera Porque a gente vai fazer Nesse serviço aqui galera Porque é travado No horário das 21h Esse carro Que a gente vai pegar aqui galera Eu não sei se é o terceiro Carro mais caro aí Do jogo Ou é o segundo É um desses aí Não sei se é o A Sandy King Ou É o Sentinela Que é mais caro Confirma tudo aí galera Jogar E vamos lá Vamos esperar Entrar aqui Carregando Então Chegou aqui galera Tá aqui ó Travado no horário Das 21h Tá vendo A gente vai entrar aqui No carro Que vai aparecer aqui Do nosso lado E vamos fazer esse percurso aqui ó Vamos até aqui assim ó Tá vendo Vamos descer essa ruazinha aqui ó Deixa eu sumir aqui Descer essa ruazinha aqui E o carro vai dar respawn aqui ó Então vamos lá Bem aqui a gente vai entrar ó Então Vamos lá Vamos aqui na velocidade do NPC né Vamos aqui ó Virou aqui Vamos subir aqui a rua Esse carro é muito lindo galera ó Todo tunado ele Carro de corrida mesmo ele Tá vendo Tem umas ferragens ali Tudo A gente vai virar aqui galera Ou vai dar respawn do amarelo Ou desse azul aqui Que é bonito Lindo demais né Vamos ver aqui Acho que já deu respawn O carro seguiu lá ó Vamos ver aqui Ainda não Não deu respawn não Sei que era aquele carro ali Vamos tentar de novo aqui né galera Ele aparece aqui ó Vamos tentar de novo Voltar ali pro nosso lugarzinho Tem hora que buga de primeira galera Mas depende aí Vamos virar aqui Vamos aqui na velocidadezinha tranquila Devagarzinho Carro ter tempo de dar respawn Vamos aqui devagarzinho Vamos virar aqui ele Virar Virar Olha lá galera Já deu respawn no azul ali ó Lindo demais Olha lá Esse aqui que eu gosto Vamos já parar aqui na frente Pra gente pegar o carro Aí vamos pegar ele aqui ó E vamos levar até Lá na nossa garagem né Vamos aqui levar ele aqui Pra nossa garagem Que é onde? Que a gente marcou lá Como ponto de interesse É aqui galera ó Vamos até lá E já volto pro vídeo Então galera Chegamos aqui no apartamento Vamos entrar com o carro né Entra aí com o carro Pra ele salvar né Como o nosso Carro Tá rebaixado ó Bonito pra caraca esse carro Chegamos aqui galera O que que a gente vai fazer? Vamos entrar dentro dele de novo E vamos lá Lá na Los Santos Vamos lá tá Prevenção Como que é? Prevenção de roubo lá Cobertura total lá Pro carro ser nosso Se alguém explodir nosso carro Vai ficar pra gente aí Então a gente também pode Se quiser galera Já pode sair aqui da missão Esqueci até de sair da missão Aqui ó Vamos sair da missão O carro é nosso A gente vai sair da missão aí agora O carro vai ser nosso Vai aparecer aí do nosso lado Esperar um pouquinho aí Quem esqueceu de dar o like Dá o like aí Quem for no Se inscreva aí galera Voltando aí de novo ó Vamos entrar dentro do carro E vamos lá na Los Santos Então galera Chegamos aqui na Los Santos Vamos aqui Ver quanto ele custa né E vamos botar aqui O prevenção de roubo Pra ninguém Pegar esse carro aqui nosso E ver quanto ele custa né E botar como ninguém Quem é que eles querem colecionar né Vamos botar aqui ó Cadê ó Prevenção de roubo Vamos botar Já tá ó Rastreador já tá E bota aí cobertura total Fez isso aqui galera Vamos ver o preço dele aí Se o pessoal quiser vender ó R$17.400 galera Dá pra você Vocês pegam um Quanto aí Encher uma garagem aí Uma garagem que tem 10 Dá 10 veículos Vocês conseguem aí R$100.000 aí fácil galera Ele vai fazendo aí ó Pra aqueles que é iniciante Vai juntando esse dinheirinho aí Facinho aí galera Então Vamos voltar aqui né Quem gostou do vídeo aí Dá aquele like Quem for novo Se inscreva E ativa o sininho Pra receber a notificação do vídeo galera Fica o vídeo aí Valeu Fui